Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shadow of the Colossus é uma obra-prima e quantos jogos tentam ser como ele. Sinto que nunca se fala o suficiente com o seu antecessor no Playstation 2, o Ico. Um clássico de Playstation com certeza, mas que nunca é mencionado com bastante influência que teve nos jogos modernos. Ico influenciou tanto os jogos indies quanto os gigantes que por sua vez influenciaram a indústria. Mas antes de falarmos sobre a influência de Ico, vamos entender melhor o que é Ico e o que torna incrível. Ico é um jogo de ação e aventura desenvolvido para Playstation 2 e 3. Feito pela Team Ico, o jogo começa com você controlando um garoto chamado Ico, onde você foi banido da sua vila, por você ser um garoto de chifres. Isso significa que é um mau presságio, mas nesse castelo onde você foi banido, você conhece uma garota que se chama Iorda, que é a filha da rainha nesse castelo. A rainha está tentando usar Iorda para prolongar a sua vida. Portanto, a jogabilidade principal é simplesmente segurar a mão da Iorda e tentar escapar e ajudá-la a sair daquele castelo. Enquanto isso, você ajuda a Iorda a superar obstáculos de plataforma, resolver quebra-cabeças e mantê-la salvo dessas criaturas sombrias. Embora a jogabilidade de Ico pode ser descrita em um parágrafo e seu combate pode ser resumido em apenas bater no inimigo com o seu bastão. Mas isso não é o que faz o Ico incrível. É mais sobre como o Ico utiliza essas mecânicas simples para contar sua história e como conecta sua jogabilidade à conexão entre os personagens. O Ico usa a jogabilidade para transmitir uma narrativa emocional, contando uma história de uma forma que só os jogos conseguem. Mas não dá pra falar de Ico sem mencionar o seu criador por trás disso. O que inspirou o Ieda a criar Ico foi depois de ver um comercial japonês em que uma mulher segura a mão de um menino. 4 meses depois, ele apresentou um trailer conceitual de Ico para a Sony, que ele criou sozinho. Antes de se tornar um gamer, ele estudou como artista. Na verdade, foi ele quem pintou esta bela capa do jogo, que captura perfeitamente a vibe de Ico. Aqui no ocidente, digamos apenas que eles não usaram essa capa, mas acredito que a formação artística do Ieda é o que torna o estilo estético do Ico ainda atual. Depois que saímos daquela era dos jogos em que todos tentavam ser sombrios, sérios e realistas, especificamente da cor marrom, As pessoas olham para esses jogos escuros e pensam que não podem ser bonitos, que é preciso ter cores vibrantes para parecer interessantes. Mas acho que Ico mostra claramente porque isso não é verdade. Ico é sim um jogo sombrio, cheio de cores desaturadas, mas ainda assim, tudo é belo. Aquele visual azul deslumbrante e o design de personagem surreal minimalista único de Ico. A arquitetura imponente do castelo em si é uma estrutura grandiosa, mas vazia, o que dá uma sensação de solidão e de exolação. É a forma como a arquitetura é projetada, conta uma história, uma história antiga. Quando você está dentro do castelo explorando, a câmera fixa e ilimitada permite que você olhe ao redor, mas apenas o suficiente para perceber o quão mais alto são os tetos em relação a você. A escala faz você se sentir minúsculo e pequeno, o que só aumenta a atmosfera opressiva do castelo, mas também desperta ainda mais o desejo de explorar. A atmosfera do Ico é completamente única. Não há muitos jogos que proporcionam a mesma sensação. O mundo surreal, cheio de simbolismo e mistério, a música também desempenha um papel muito importante na criação dessa atmosfera. A trilha sonora é minimalista, mas evocativa, complementando perfeitamente as emoções e a ambientação do jogo. Ico é uma experiência que vai além dos gráficos e da jogabilidade. É uma imersão na estética, na atmosfera e na história. É um jogo que te transporta para um mundo único e cativante, e é por isso que Ico ainda é lembrado e apreciado por poucos jogadores até hoje. Para escapar do castelo, a narrativa é contada principalmente por meio de ações e interações, em vez de diálogos extensos. É uma abordagem sutil e emocionalmente envolvente. Essa abordagem minimalista de criar um jogo em torno de uma ideia, e subtrair tudo o que dilui essa ideia, pode ser vista em praticamente qualquer jogo daquela empresa. Como Flower ou jogos como Journey, por exemplo, basta olhar para a apresentação, a ausência de uma HUD, a falta de qualquer tipo de tutorial explícito, a escala da arquitetura em comparação com o jogador que proporciona essa sensação de solidão. Ico influenciou uma série de jogos que, por sua vez, se tornaram extremamente influentes. Você pode ver partes dos princípios de Ico em diversos jogos da indústria, como Halo 4, God of War, Bioshock Infinity, Half-Life e praticamente qualquer jogo a partir desse período que tenha mecânicas de companheirismo. É possível encontrar influências em, até mesmo, membros da equipe da Naughty Dog, sobre a influência de Ico em The Last of Us, especialmente nos ambientes solitários e na conexão entre Ellie e Joel. Mas acho que Neil Druckmann disse o melhor com esta citação. A coisa principal que eu amei em Ico foi esse relacionamento, o mecanismo de segurar as mãos que ajuda a construir um vínculo. Foi a primeira vez que percebi que você pode criar algo significativo através da interação, em vez de apenas contar uma história. E é muito doido você falar de Ico, sendo que ele foi um dos jogos que, basicamente, mudou os conceitos de mecânicas que são construídas, exploradas e modificadas em vários jogos. Pode-se dizer que ele foi uma grande influência, apesar de não ser, apesar de ter, de não ter feito tanto sucesso nas vendas. Isso é muito doido. Muitos jogos dessas equipes não existiriam. Estamos falando de obras-primas, como deixaria de existir. Olha, Ico não é um jogo perfeito. Não é isso que estou tentando transmitir. Mas ele é especial e único de uma maneira que influenciou os jogos para sempre. Eu queria fazer esse vídeo para dar a Ico o troféu que ele merece na discussão. E que, quem sabe, talvez tenhamos um remake ou remaster futuro. Assim como tivemos com Shadow of the Colossus. O que eu espero e ajude mais as pessoas verem o quão brilhante o Ico é até hoje. Embora tenha sido considerado um fracasso comercial. Seu legado, com certeza, viverá por muito mais tempo. Como um dos jogos fundamentais na história dos videogames. E um dos mais importantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para os seus amigos. Se inscreva-se no canal para estar ajudando o canal para produzir mais e mais vídeos. Então é isso, fiquem bem e falou. Se inscreva-se no canal para receber notificações de notificações de notificações de notificações de notificações de notificações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto